Fala galera, aqui é o canal, todo mundo me fez, hoje é esse, começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou já, Conde Master, vou começar Vamos lá galera, peguei aqui, e consegui, pra cá, pra cá, pra cá, passei, peguei aqui, bem simples galera, isso E passamos Vamos lá, próximo Vamos Vai, 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 bate, 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 bate Ganhei Ganhei Vamos continuar galera, desculpa os cachorros Vamos pro próximo Perdi, 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 perdi 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 Agora sim É isso galera, se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo, tchau Então galera, desculpa, demora aqui Eu tô estudando, tô na correria aqui, não tô conseguindo gravar vídeo, mas vai ter vídeo, tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau